Esse síndico denuncia que foi vítima de homofobia. Os acusados são vizinhos de condomínio. Ele afirma que foi ofendido com falas homofóbicas. Veja a reportagem dele, Jackson Silva, na tela. O vídeo mostra uma discussão no meio da rua. Não tenho medo de você, nunca disse, que não confia. A confusão acontece neste conjunto habitacional no Anil, em Jaquenia Paguá, na zona oeste do Rio. A moradora, identificada como Rosana Sardinha de Moraes, cobre explicações do síndico Luiz Eduardo Fernandes dos Santos, de 30 anos. Ela reclama da administração dele. É tudo sujo, relaxamento! Isso é relaxamento! Isso é o presidente! Repare que a moradora está totalmente alterada. Vai fazer o quê? O que é que tu vai fazer? Ela fala palavrão a todo instante. Tudo sujo, tudo largado! Faz gestos obscenos e continua xingando. Essa moradora tira o síndico da discussão. Ele não aparece mais no vídeo, mas ainda responde a moradora. A nossa equipe conversou com o síndico. Essa moradora, ela ultrapassou a faixa de isolamento, que a gente está fazendo uma obra grande aqui no hidrante, de vazamento, para conter esse vazamento. E aí, se começou, me iniciou uma discussão. Eu gritei lá do meu apartamento, oh, não pode, não pode passar. Ela passou, ela começou a tirar foto, ela falou, desce aí. E eu desci, a gente começou uma discussão. E aí, foram palavras, assim, baixíssimas. A discussão aconteceu na noite da última terça-feira, nessa rua do condomínio. A moradora invadiu essa obra e foi alertada pelo síndico sobre o perigo. E não gostou. Isso foi o motivo para ela ficar mais alterada e pronunciar palavras de homofobia. Meu marido, ela está falando, eu tenho medo dele. Me mete o processo que eu vou roubar. Uma cadeia para você. Luiz tem medo de sair de casa. Fui humilhado, foi um vexame, assim, que eu não imaginava passar. Eu estou com vergonha de descer. Vou ser bem sincero para você. Esses dias olharam para mim, eu já fiquei com medo, já começo a tremer. Já está me dando uma ansiedade, que eu também não tinha. E está difícil para mim. As marcas do preconceito estão na vida de Luiz, que foi mais uma vítima da homofobia. Foram palavras muito baixas. Algumas não dão nem para falar. Mas me chamou de viado, de boiola. Falou que isso era falta de sexo, de pinto. Revoltada com essa situação, essa moradora falou sobre o triste episódio. Eu sou mãe e não gostaria de ver meu filho passando por isso. Não gostaria. Porque é como se eu estivesse dando meu filho para os lobos, entendeu? Porque aqui é o local de trabalho dele. Ele tinha que ter qualidade. Ele nos dá qualidade, nos prestando serviço. E o mínimo que a gente pode fazer é dar qualidade para ele. Luiz e o advogado denunciaram o caso na delegacia da região. O direito penal, Jackson, ele não está muito preocupado com o que você pensa, com aquilo que você acha, se você é homofóbico, se você é racista. Isso é um problema seu, desse indivíduo que pensa dessa maneira. Agora, o direito penal está muito preocupado com que você não exteriorize esses seus sentimentos. Conviva com ele, sofra com ele, mas você não vai gerar transtornos psicológicos e problemas na saúde de um ser humano. Eu espero que isso não aconteça mais, porque é uma situação muito triste. Ainda mais uma idosa se prestando desse papel, sabe? Não era para ser desse jeito. E eu espero que ajude outras pessoas também a não passar por essa situação. a ir na delegacia, procurar um advogado e denunciar. Não adianta você querer os seus direitos e cometer um crime para fazer isso. Adianta, Carregosa? Não, a gente... Chegar ele e cometer o crime de homofobia que tem penalidade? Então, a gente estava até, quando estava passando a matéria, falando assim, é incrível, você vê que a pessoa problemática é sempre assim. A pessoa problemática, acha que está com razão, você vê que ela está falando, não, eu boto um processo em cima de você, ela acha que ela está com a razão. E assim, é a história, a questão tem que resolver o problema. Quando a pessoa é problemática, agora ela botou o dedo na tomada, tem que tomar choque. Vai tomar um choque pesado. E pesado, né? Vai. Óbvio, isso daí é óbvio. Até porque senão vai continuar, vai continuar, vai continuar. O problema é que a gente não consegue, a gente tem que começar a entender que tem comportamentos redes sociais e de pessoas que vão agindo dessa forma, principalmente em condomínio, tem que ser tomada providência logo. Porque senão, além de virar uma convivência infernal de todas as pessoas que estão ali e que estão cumprindo as regras, a coisa só vai escalonando até chegar a uma situação dessa, sabe? Eu sempre falo o seguinte, quem comete um crime de homofobia, um crime de racismo, tinha que ter uma pena pesada para apanhar na cara e entender que a justiça está sendo feita. Porque não dá para aceitar uma situação como essa.